Oi, lindudinhas! Tudo bem? Então hoje eu vim finalmente trazer pra vocês a resenha e a aplicação, como eu uso, enfim, como vocês quiserem chamar aí os pincéis escovinha ou os pincéis ovais, né? E eu confesso pra vocês que eu me apaixonei por esses pincéis, já usei até em curso, minhas alunas também não me deixam mentir porque eles têm uma aplicação muito rápida e muito fácil, até pra quem é iniciante tá começando que é uma ferramenta que facilite a aplicação, principalmente de produtos cremosos, sabe? Quando tu quer fazer aquele contorno e iluminação molhado com corretivos e tal, ele facilita muito porque ele espalha e esfuma muito bem, então eu fiz a aplicação de produto líquido e de produto cremoso pra vocês verem bem o que eu tô falando, tirarem as conclusões de vocês. Mas agora, cheio de falar, vamos lá ver como eu uso os pincéis escovinha. Vocês não reparem na Leona aqui atrás, pra quem tava com saudade de eu gravar no meu quarto, aqui estou eu ela tá fazendo bagunça, gente, ela não para, quem tem gatinhos sabe como é. Começo pegando a base, estou usando a da Ruby Rose, que é uma das coisas que eu mais gosto de aplicar e aí eu sempre uso o maiorzinho, na verdade eu tô com todos eles aqui, ó, aliás, com todos os que eu tenho eu não tenho todos, mas eu acho que esses são os principais e os mais necessários pra ti que quer fazer uma preparação de pele completa, acho que não precisa de mais do que isso, eu não sei que tu queira. Os meus são da Macrylan e eu recebi todos lá da Arco-íris Cosméticos, tem lá, vou deixar o link no blog no box de informações pra quem quiser, tá? Então eu vou começar com a aplicação da base líquida, que eu adoro, essa é da Ruby Rose, que eu tô usando muito e gente, olha como espalha rápido, o vídeo não tá acelerado, eu tô aplicando normalmente como eu sempre aplico e em segundos eu já tenho praticamente meu rosto inteiro feito na parte inferior, só falta a testa com ele a aplicação é muito rápida mesmo, é impressionante. Demaquilei a base líquida, vou dar um tapinha na minha sobrancelha, né, que vocês viram que não tava feita já tem vídeo de como eu faço aqui no canal. E aí tá aturando as feitas, vamos voltar para a base. Eu vou pegar uma base cremosa, que tem uma cobertura ótima, mas que assim, eu normalmente levo um tempo pra aplicar, por ela ser mais compacta, e vou dando batidinhas levemente arrastadas, ó, e vou cobrindo todo o rosto com essa base, facilmente, sem muito estresse e muito rápido. Eu gosto muito da cobertura que ele faz, porque pra mim não é pesada, ele suga um pouquinho de produto sim, por ser mais denso, mas eu acho que isso ajuda no efeito que ele dá, que é uma pele com cobertura, porém sem aquele aspecto de excesso de produto. Agora eu vou pegar o segundo menorzinho que eu tenho, eu vou deixar todos os números lá no blog, tá? Todos os produtos que eu usei também vão estar listados lá, primeiro link aqui do box de informações, e vou começar a aplicar o meu corretivo cremoso também, esse é da Catarine Hill, em todas as regiões que eu quero iluminar. Vou aplicando meio sem critério, gente, não precisa fazer desenho muito bonitinho, que o que importa é depois estar bem esfumadinho. Então vou aplicando aí em toda a área da olheira, um triângulo, faço a flecha aí na testa, nariz, queixo, arco do cupido, e depois eu passo pras cores escuras pra gente aprofundar e dar contraste. Então, bochecha pra dar aquela emagrecidinha no rosto, maravilhosa, que a gente chama. Nariz pra afinar nas laterais e na pontinha pra rebitar. Esse ainda não é meu vídeo de contornos, tá, gente? Se vocês quiserem um vídeo de contornos molhados atualizados, bem detalhadinho, me conta e clica bastante em gostei que eu faço pra vocês, tá? Agora eu vou pegar o meu menorzinho de todos e vou aplicar nos detalhes, né? Se tu preferir fazer o nariz com ele, também pode. Eu tô usando ele mais pra fazer o côncavo ali, ó, e um pouquinho da pálpebra móvel no canto externo. E também vou usar pra aplicar o corretivo clarinho no canto interno, pra dar um contraste, iluminar o olho. E também vou iluminar com ele bem abaixo do contorno da bochecha, pra dar mais contraste também. E agora é hora de esfumar. Vou pegar o meu segundo pincel maiorzinho, que tem esse tamanho ótimo pra aplicar corretivo eu adoro ele pra isso, gente, vocês não tem noção. E vou espalhando com batidinhas levemente arrastadas. Quando eu quero esfumar, mas deixar ele bem concentrado, como vocês podem ver, não sai a cobertura, ele só vai se esfumando mesmo. E quando eu quero ele mais dissipado, bem esfumadão mesmo, aí eu dou arrastadinhas com movimentos circulares. Vocês vão ver isso também. O mesmo pincel, se eu dei uma limpadinha, eu começo a esfumar as cores escuras, ó, sempre pra cima na hora do contorno. Pode ver, ó, eu achei que tava marcado. Então eu dei uma esfumadinha com um movimento circular, arrastando com circulares, ó, na testa também. Então essa é a diferença, os dois movimentos basicamente que eu faço com eles, dependendo do efeito que eu quero, né? Claro. Suma tudo bem direitinho, com calma, vai e volta várias vezes se necessário, com pincel do claro, com pincel do escuro, até ficar bom, até atingir um resultado legal. Vocês vão ver que por mais que seja contorno molhado, dá pra ficar muito suave. Pelo menos pra mim, que vocês sabem que adoro um contorno bem presente. Não marcado, a gente não vê linha, não vê onde começa nem onde termina, mas a gente vê que aquele contorno tá ali, eu amo. Mas com esses pincelzinhos tu consegue deixar um efeito muito natural rapidamente, porque como eu falei, pra produto cremoso eles são mara pra esfumar. Aí eu vou selar tudo com um pozinho translúcido, depois com um pincel gordão eu esfumo todo esse pó, já aproveito pra selar as áreas escuras também, porque a gente tinha selado só as claras. E tá aí o resultado do contorno super natural, e agora com a maquiagem completa, pra vocês verem como faz diferença, né? Vou dar uma iluminadinha com esse pó iluminador da Vult, pra dar uma ressaltada nas maçãs. E tá pronto! Assim que eu uso os meus pincéis escovinha, super fácil, me ajudam muito na hora de contornar, e eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso, um beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos. Tchau, tchau!